E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Frente Fria está aí com toda a atividade dela, incomodando bastante todo o litoral, a capital, a Grande São Paulo, Vales e tem mais. Uma área de baixa pressão já prevista está vindo aí em direção a São Paulo, do Mato Grosso do Sul e vai deixar o tempo instável o dia todo no interior, inclusive com risco de temporais muito fortes, rajadas de vento até queda de granizo. E durante o dia essa chuva se intensifica no interior paulista, já entre capital e litoral são garoas mais prevalentes e vamos ter aí a queda da temperatura maior durante a próxima noite. Portanto, agasalhos e cobertores reforçados em todo o estado e ventos úmidos e frios aumentando a sensação de frio. 22 graus no máximo no litoral, com sensação menor do que isso, também na capital, no interior de 22 a 24 graus. Um abraço a todos. O Homem do Tempo O Homem do Tempo Obrigado.